Transporte escolar. Com a volta às aulas, mais uma preocupação para os pais. Como a lei não obriga, muitas empresas e vans que transportam alunos não dispõem da cadeirinha. E quando elas estão disponíveis, os motoristas cobram mais caro. Thales e Tiffany usam a cadeirinha desde muito antes da lei. O mais velho ainda era um bebê, quando a família sofreu um acidente de carro. Mas ele saiu ileso. E se ele não tivesse, como no bebê conforto, na época era o bebê conforto, eu tinha esmagado ele entre meu peito e o banco do motorista, no caso. Sandra faz questão do equipamento também na van escolar. Procurou cinco empresas, mas não encontrou quem oferecesse o serviço. Eu entrego eles de manhã, junto com as cadeirinhas, e a hora que ela traz também, eles trazem eles junto com as cadeirinhas. Todo dia? Todo dia. Não dá muito trabalho? Trabalho não, mas pelo menos a gente fica sossegada. A lei aprovada no ano passado exige a cadeirinha para o transporte de crianças de até sete anos e meio de idade, mas apenas em carros de passeio. Apesar de o apelo do Ministério Público Federal, a Justiça manteve de fora dessa obrigatoriedade táxis, ônibus e vans escolares. Na época, o Conselho Nacional de Trânsito até prometeu estender a exigência, mas só no futuro. Com cadeirinha na van, o faturamento é menor. Diz Mário, que há dez anos trabalha no transporte escolar. Ele explica que deixa de acomodar uma criança mais velha no horário seguinte, por causa da cadeirinha que fica ocupando espaço no banco. Quando o pai faz questão, o serviço fica mais caro. Comenta um pouco da mensalidade das crianças que vão na cadeirinha, para ver se melhora um pouco para a gente. Quanto custa mais? É uns 30, 20, 30 reais a mais. Na empresa de Laércio, o acessório já vem incluído no preço, mas ele também reclama. Estuda até instalar um bagageiro no teto da van para resolver o problema do espaço. O pior é ter de administrar outras questões. Se você coloca uma pequenininha numa cadeirinha vermelha e a outra é azul, ela acha que todo dia ela tem que sentar na vermelha. Às vezes você pega na correria, bota em qualquer lugar, o lugar da menina é aquele, só que a cadeirinha é outra. Dá briga, então? Dá confusão, porque ela começa a chorar, que aquela cadeirinha não é dela, ela não quer. Aí o perueiro tem que ir administrar. Não, aí tem que tirar tudo de volta, pôr a criança na calçada, trocar de lugar a cadeirinha, botar a cadeirinha vermelha para a menina que quer a vermelha. Laércio lembra que no passado era tudo mais simples. E nos mostra a jardineira com a qual começou o negócio, mais de 40 anos atrás. Nessa espécie de van escolar da época, ele conta que transportou gente famosa. Eu levei o nosso prefeito, que sabe? Quando ele era menino. Quando era garotinho, na faixa de 7 a 8 anos. Diz que o prefeito de São Paulo era um menino bonzinho, comportado. Só tinha um defeito. Ele sempre atrasava. Várias vezes tive que ligar para o pai dele e falar, olha, ele não está cumprindo o horário. Isso eu brigava com ele. Com certeza, né? A gente tem que brigar com os alunos, porque... Senão não funciona, né?